Música Destaque aqui no programa hoje é BH Airport com voo inaugural para Orlando através da Azul. Parabéns Belo Horizonte 120 anos merecer. Vamos lá, Roda VT! Música É um grande passo para nós porque a retomada deste voo é alinhada com a nossa estrutura para oferecer mais destinos e para ficar cada vez mais a porta de entrada de Minas Gerais. Isso ajuda a este voo. O terminal foi feito exatamente para ter estes voos, para oferecer conexões de 50 minutos e tudo foi pensado para este tipo de operações. É importante este voo. A Azul é uma boa parceria que nós já temos. Tem um tempo, eles oferecem muitos voos no interior de Minas e em outros estados hoje e isso fomenta os voos internacionais. Eu acredito que vão ter mais voos no futuro. BH hoje é o segundo maior hub da Azul, ou seja, como a gente chama os aeroportos que concentram grandes números de voos e de conexões. Então nós hoje operamos 80 voos por dia para mais de 30 destinos a partir de Belo Horizonte e ter um voo internacional de longo curso a partir dessa plataforma de distribuição é muito importante para a Azul e traz um tremendo benefício para a economia mineira e de Belo Horizonte. Porque apesar de a gente dizer que este voo é para o Orlando, na verdade ele é para o mundo. Do momento que o aeroporto de Orlando é um aeroporto de classe internacional que tem inúmeras possibilidades de conexões com os nossos parceiros. United e Jatiblu são grandes parceiros da Azul e tem muitos voos de Orlando. que permitem tanto as pessoas do interior do estado de Minas como de outras cidades do Brasil se conectarem aqui e mesmo as pessoas de Belo Horizonte, da Grande Belo Horizonte chegarem rapidamente aos Estados Unidos, a Orlando e a outras cidades dos Estados Unidos. Música 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 Música